Tá gravando? Tá gravando? Alô são, alô são Gente, essa aqui é a BR 2 5 1 Sentido Salina a terra da cachaça Vocês caminhoneiros que já passou nessa estrada aqui ó Olha pra você ver que lembrança dessa serrinha de Salinas Tá muito bom aqui hein Olha que serrinha bonita hein Sentido Salinas Olha onde é que o cara deixou o caminhão Como é que o cara fez hein A nós chega lá Em nome de Jesus Aqui é o trecho muito perigoso Cachaça aqui A terrinha da cachaça né Né Ju? Né Ju? Cachaça salina Aqui é um lugar que não pode ultrapassar né É um lugar perigoso Muita serra Tá vendo que perigo danado Tá vendo que perigo danado? Cara breca no meio da pista Tá vendo que por isso que não pode ultrapassar rápido Tá vendo a estança que você tem que ficar num carro do outro? 10 metros 10 metros Porque dá tempo que ele teve essa Essa parada aqui agora Olha como é que o cara fica fazendo Olha pra vocês verem aí ó Como é que tem motorista que faz E tome, tome carreira Tome carreira Tome carreira E tome carreira Se lembra dessa serrinha aqui Ô serrinha hein? Todos carreteiros do Brasil Um abraço pra vocês Vocês que Levo nossos alimentos Entendeu? Tá danado aqui Tá danado Pra aí não chega hoje não hein Olha se dá uma estradinha da hora hein É vá Carreira pra lá Vá a carreira pra cá É lá pô Eita Olha aqui o bitrem lá Só vai moendo devagarinho 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 É vem mais carreira O outro querendo topassar na curva Na faixa contínua Olha pra vocês verem Olha pra vocês verem Olha 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 o que que o cara fez gente Aí o cara fala assim Ah eu tenho um carro bom Carrão Eu posso fazer outro passar na faixa contínua Quase que ele fica espremido Olha o que que ele fez de novo Olha gente olha Isso é na faixa contínua hein Vai com Deus Vai com Deus minha amiga Tem que ter paciência mesmo Rapaz Rapaz não sei como é que esses caras aguentam Esse caminhoneiro aguentam rodar Ano e mais anos Olha como é que esse passou Demante É Tem que ver É Tchau Tem que ver Está dando seta para entrar. Tem que ir, né? Porque se não, o Kip chega lá. É muito perigoso aqui. A mulher chegou a gelar aqui agora. Ela sobe tudo. Ai, 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 ai. Olha, aqui é perigoso. Aqui é perigoso. Serra de Salina 251. Minas Gerais. Minas Gerais. E é longe essa Salina. Nossa Senhora. Mas está quase chegando, hein? Minas Gerais. 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 Aqui na frente galera Tem um trevo aqui Um lado que vai pra Salina Tem outro que vai pra Vitória da Conquista Pra pegar A BR-116 Bahia Mas é na frente ainda Galera valeu pela atenção de vocês viu Não esqueça de inscrever aí no canal Venirem Vídeo Curtir e dar sininho Muito obrigado Fica com Deus Todos vocês Vídeo Música Música